Neste vídeo, eu e mais alguns youtubers como DNews, Mr. Lupino, Chris Crash e Francisco Faro jogámos todos Among Us, exatamente. Os canais deles vão estar aí na descrição e muito obrigado a DNews por me ter convidado para participar aqui. Fiquem com o vídeo. Olha, mutem agora quando começarmos. Ya. Começamos já bem. Ok, eu nem sei quem é que é o outro impostor, eu não o vi bem. Obviamente eu não sou impostor, nunca sou. Vou subogar aqui a Electrical. Eu vou tentar jogar bem aqui. Ok. Meu, eu nunca sou impostor neste jogo. Vou ficar aqui, fingir que estou a fazer aqui este. E eu vou deste... Olá! Oi! Olha! Oh, não. Então, quem que reportou primeiro? Fui eu! Eu vi a Fátima Lopes em cima do recorpo. E agora ela estava tipo... Ela ou eu não sei, estava tipo a olhar o corpo. Há muito tempo e é estranho. Bastante suspeito. Mas foi em onde? Demasiado. Eu vou na Fátima Lopes. Espera aí, espera aí! Zezoca. Pá! Tá, eu vou. Olha, que se lixo. Se não for, olha. Vai a Fátima Lopes, pá. Quem é que é a Fátima Lopes, se quer? É, é o Pringles. Ok. Ok, isto não é bom. Não era suposto ter sido descoberto. Ele ficou ali em vez de matar o outro ou fugir também. Desculpa aí, amigo. Eu vou estar aqui, ok? Isso, vem comigo. Se aqui alguém me matar, porque alguém está nas câmeras, se me matarem já sabem quem foi. O que é isto? Não vais fazer nada. Eu estava... Eu estava a vir da navegação e encontrei o corpo ao pé do botão. Não sei. Eu não estava a vir da navegação. Eu amo você. Não! Sim, era o Pelo. Era eu. Ok, sou inocente outra vez. Vamos lá fazer as coisas bem desta vez. Mano, eu nunca sou, meu! Se isto houvesse nove impostores, puta, eu não era. Conteiro de mim, por favor. Eu vou pôr. Ok, agora estou mute. Agora vou jogar a sério. Eu sou o quê? Até agora não ganhei nenhuma única vez. E é agora que devemos mudar isso. Eu não sei jogar, pessoal. Eu não sei o que é que ando aqui a fazer. É para matá-los, não é? É, puta, fui assassinado pelo Cris. Não sei quem é que é. Acho que é o Pino, não faço ideia. Ok, encontraram um corpo. Quem é que morreu? Foi o Pino. Foi o Pino. Vamos aqui fazer os downloads outra vez. Neste caso agora é o upload. Mas tanto faz, é uma porcaria. Temos de esperar um monte de segundos. E... E é isso. Será que dá para deixar só o diamante? Ah, não deu. Security. Ah, meu Deus do céu. Quem é que morreu? Foi o Sircasio, que é o Danilse. Bom, eu estava a vir da elétrica. E depois virei à esquerda para ir para o pé do reator. Neste caso eu ia para a security e para as câmeras. Porque tinha uma teste lá. E vi o corpo do Danilse no reator. E reportei. Eu passei pelo Laranja, mas ele estava parado. Eu também skipei. Sim, eu também skipei. Ok, vamos agora à navegação. Porque temos de navegar. Pion, 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 pion. Oxe. Carto de roda. Não, não, não. Sai, 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 sai. Sai. Eu sabia. Isso. Encontrou o meu corpo. Eu vi o Rod a sair das câmeras. E vi o corpo do Fiano no Salmo. Não é o Chris. O Chris estava comigo todo o tempo todo. O Chris estava comigo. Não é ele. Pai, eu nem sei qual é o botão de matar. Vamos ver quem é que vai fazer aqui. Temos vermelho, temos roxo e laranja aqui. Temos pessoas a ir. Oh my god. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Falta uma task. Ah, é este. Acabou. Ganhamos o jogo. Lúúú. GG. Come in, nerds. O que é que é o sacana que ainda não... Oh, pronto. Fizeram as testes. Ah, é. O que é que falou? O que é que era? Quem era? Era o Chris e mais quem? Não era. Eu não era. Manos, eu juro-vos aqui. Eu nunca sou impostor. Nunca.